Veja esses três vídeos sinistros gravados em igrejas. Esse primeiro dá pra ver um garotinho andando no meio do corredor. Porém esse vídeo foi gravado pelas câmeras de segurança durante a madrugada entre 1 e 4 da noite. Note que depois que ele passa pelo corredor, ele vai sumindo lentamente até desaparecer. Esse segundo vídeo foi gravado em uma igreja na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. No vídeo mostra as portas de vidro dessa igreja batendo sozinha. Essa igreja aqui ó, tem alguma coisa batendo na porta aqui, não tem nada ali dentro. As pancadas da porta são bem fortes, mas mesmo com as pancadas a porta não quebra. Isso chamou a atenção de quem...